Hahahaha Aqui tá certinho! Nossa, aqui deve ser caro pra morar em! Música Chegamos aqui gente, esse aqui é o Hollywood Lake Park Esse aqui é o que tem a melhor vista Pro Hollywood Sign, que tá ali atrás O bagulho aqui tá pertinho A gente passou por uma rua ali Tiramos umas fotos, porque a rua tava bem de frente Assim pro Hollywood Sign Foi bem por acaso No caminho pra cá pra esse parque Mas aqui a vista, acho que é a melhor que tem Pra tirar foto do Hollywood Sign Então eu recomendo pra vocês, chama Hollywood Lake Park É aquele parquezinho ali pequeno Tá aqui embaixo E logo ali você tem a vista Pra estacionar Dá pra você estacionar de graça Na rua né Mas tipo Você tem que achar a vaga né Tipo Agora até que tem vaga Agora são 20 pra meio-dia agora 20 pra meio-dia foi fácil achar a vaga Não foi nem um minuto né É só descer a rua e já encontrei a vaga Foi bem mais fácil do que não na passada da forma Aham Então Vamos tirar fotinhos agora Beleza Já voltamos Aqui 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 Então é isso galera A gente só veio aqui pra tirar foto mesmo né Que é o que o povo faz Então bora pra praia Chegamos aqui na praia gente Tava mó solzão A gente tava com um fiozinho lá em cima lá no murro Mas aqui tá top mano Mano e essa praia aqui é muito Louca velho Isso daqui igualzinho GTA mano Tipo Só volta passar alguém Só volta passar alguém aqui Sair atropelando todo mundo tá ligado É igualzinho mano Se não me engano o Tsupake Shark Gravou o documentário dele aqui É? É mesmo velho Nossa o vogão é muito top velho tipo Mano Que lugar louco velho Aqui é alojando o braz mesmo aqui ó Aqui é calçadão de Guarulhos tá ligado Só falta ter alguém falando Chip datinha 5 reais Olha o pau quebrando Eita boa Vou embora Ah Que moleque Que moleque Caramba Tchiazinho tocando guitarra Tocando guitarra e andando de patinhos aqui Que exótico. Loja de Macon. Caraca, ficou muito louco. Olha isso aqui, mano. Isso aqui tem no JTA, velho. Tipo, mano... Os caras fizeram igualzinho, idêntico, velho. Não é possível, mano. Lojinha de... Souvenirs. Olha, eu tentei vindo até uniforme de salvar a vida aqui. A pessoa usa só de vim que alguém começa a se afogar. Lá no mar. E não, a pessoa não sabe salvar ninguém. E aí, como fica? Não sei. Lembrei do vídeo lá do Lucas Lira que... A Bruna foi fazer uma coruja no... Acho que foi no ombro, né? De rena. Ficou mó horrível a coruja. A mulher saiu fora rapidinho. Ela ficou mó cota com a coruja pesada. Ah, é? Pode crer, a coruja é uma zoada. Eu lembro desse episódio. E eu me sinto muito mal aqui. Eu me sinto muito mal aqui. Tem um gás aqui. O que eu pensei? Tem o maior, tipo, Elvis, tipo... BOOM! Tô variado. Tem que ir no restaurante de pôr. Tem que ir no restaurante japonês. Tem que ir no restaurante japonês. Tem que ir no restaurante japonês. E o jornalista, tipo... Não, o jornalista desapareceu... Não, o jornalista desapareceu. Tem que ir no restaurante. É, 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 é... Vamos ver ali a pista de skate agora. Vamos ver ali a pista de skate agora. Daqui a Interestingly. Carina aqui! A loja que bateu... Não, é, amiguite! Paramos para tomar sorvete aqui. Quanto que foi o sorvete, Amor? Os dois? 15 conto Barato, muito barato Isso porque no mercado o potinho é 3 Superfaturado, tá pensando que é só no Brasil que as coisas superfaturadas? Só porque tá na praia Sentamos um pouquinho aqui pra curtir a praia Até porque não tá muito calor hoje, né? É, mas tem um solzinho gostoso aqui A gente tá de moletom aqui, mas o solzinho tá quentinho Tô com o mesmo moletom de sempre Não, é de sempre, você comprou ele aqui, ué É o de sempre, porque já é o quê? 3 vídeos que eu tô usando pra moletom Mas eu tenho uma desculpa É porque o outro moletom que eu trouxe, ele é muito grosso Então se eu usasse ele, eu ia ficar colocando e tirando Esse aqui não, os moletom que eles vendem aqui é fininho Porque aqui não faz tanto calor Tanto frio, né? É, verdade Tanto frio Aqui na Califórnia eles têm esse serviço aqui de compartilhamento Tanto de bicicleta como de patinete E a gente vê muito esses patinete aqui na rua, tá ligado? De você baixar o aplicativo E cadastrar um cartão de crédito Que aí você consegue desbloquear eles, né? A gente vai tentar usar agora e ver como que é Quanto que paga, né? Porque não tem preço, não tem nada aqui No aplicativo também não consegui achar valores Só tinha como você depositar uma quantia Então eu vou escanear aqui pra ver Destravando É, prepare-se para divertir umas patinete aliás Por apenas R$4,25 Reais, né? Não sei se é dólar Vou ver depois ali, quando descontar Ah, deixa eu ver O que é que vai te dar Não vai te dar Ouvi? Ha, 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 ha Só deixa eu ver que você está parado, velho Só pôr o que está fazendo Um, eu não vou passar É, ou é? Olha aquela lua, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Mano, a água daqui, pra variar, é muito gelada velho, muito gelada, muito gelada, ela tá chegando, nossa mano, parece que eu pisei na água do congelador, então eu vou encerrar o vídeo por aqui, acho que é o primeiro vídeo que eu consigo encerrar, toda gente cansado já meio que termina e acaba as baterias né, esse aqui eu vou terminar por aqui, espero que vocês tenham gostado, se você não é inscrito já sabe, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos, beleza? Já deixa o seu like pra fortalecer o canal né, que assim o YouTube reconhece que vocês estavam gostando dos vídeos né, e o YouTube acaba impulsionando os vídeos, então muito obrigado por assistir até aqui, eu sou o Nehru e bye bye! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!